Amigos, é eu que estou falando, sejam todos bem-vindos ao canal do Ricardo Cândido Gratidão e paz a todos vocês, quem não for inscrito aí, deixa aquele joinha, se inscreve Vocês que são inscritos aí, continuem aí jantando com a gente, firme, forte e bonito Bora lhe incomodar Hoje eu vou estar entrando nessa mata aqui, para estar verificando umas iscas que eu armei para a captura de abelha jatai O ano passado eu tive algumas capturas aí, hoje eu vou estar verificando aí, espero que vocês me acompanhem Eu esqueci meu facão, mas estou aqui de bota, armado com canivete Sempre é bom a gente estar preparado e prevenido aí, para entrar no mato Sempre tem um risco, bichos peçonhentos, aranha, vamos lá, blusa de manga comprida e vamos lá Fica no morro, vou estar descendo aqui, vou achar um lugar melhor para passar aqui Vou atravessar, já já eu volto a gravar aí para vocês Olha isso aqui, tem um buraco, vamos ver o que eu acho para passar aí, aguenta aí Olha só, estamos aí já no meio da mata Ali em braço ele tem um brejo, umas pequenas poças d'água Logo ali na frente tem uma isca Armada Olha aí E eu vou estar vindo qualquer dia ver aqui se não tem umas traíra perdidas aqui para não Parar o que eu penso, cara Aí, olha Sempre caminhar olhando para o chão Olha aí, que bela imagem ali na frente tem tem uma isca deixa eu atravessar a cerca aqui de novo ai pra quem acompanha meu canal aí sabe que eu que eu gosto de criar abelha, já tá aí lá em cima também lá que termina o morro tem uma isca depois eu vou dar a volta e vou lá por cima vela vou subir por aqui não, as pernas já tá cansada vamos aí vamos chegando aqui numa isca aqui pessoal, aqui tem uma e pela minha surpresa pela minha surpresa tem abelha aqui ó olha lá aqui eu peguei um enxame pensa numa abelha forte aí já tá na hora de vir buscar aqui que faz mais de deve ter uns dois meses que tá aqui faz tempo que eu não venho aqui vou vir buscar ela antes que os quatro achem ela deixa eu dar um pause aqui nem vai pra outra tem outra ali na frente nessa árvore aqui pessoal tem um enxame natural de abelha tubuna vou tentar filmar antes que elas me achem que elas enrolam no cabelo é uma abelha tubuna não, é a mandaguari a ela aí ó que beleza bem próximo a água e elas já tão me atacando, eles tão embora já me enrolaram tudo aqui, deixa eu correr deixa eu dar uma pausa aqui tentando me livrar das abelhinhas grudou uma bem no meu olho aqui ó aqui o tamanzinho delas é a mandaguaria amarela elas são bem defensivas elas exalam um cheiro adocicado bem agradável parece um coco tem aqui ainda tô tudo enrolado de telharã que eu corri aqui isso faz parte vamos pra próxima isca aí aí pessoal, vamos na caminhada aqui tamo no meio do mato ainda tamo chegando ali eu acho que tá perto desirando dos galhos e ali na frente não é que não espero que não esteja deixando vocês tontos aí de tanto chacoalhar vocês aí dentro do celular aguentem firme aí garra nas beiradas do celular aí pra não não ficar balançando é aqui tem uma e outra isca mas não deu não deu bom não pegou aranha e formiga faz tempo que eu não venho mas tá bom faz parte vamos ali na outra ali pertinho rapidinho depois daí volta passa aqui depois com o tempo pra limpar ela aqui tinha uma nessa árvore aqui mas os bichos já fez festa com ela não tem nada não não tem nada não aí ó deixa eu andar ali na frente ver se tem outro qualquer coisa eu chamo vocês de novo aguenta aí tá arraca na beirada do celular não larga não olha lá pessoal voltei tô aqui na parte de cima do morro olha lá onde nem passou que eu passei lá embaixo lá vou dar uma olhada numa isca que eu tenho aqui eu vou embora que o tempo tá pendendo pra chuva deixa eu sair aqui pra mim andar mais rápido olha a visão pessoal olha o tempão de chuva que vem lá eu vou molhar deixa eu correr ganha aí pessoal já que eu falei pra vocês que eu não queria escalar não olha o timber acho que eu tenho que passar aqui ó um buraco se eu cair aqui vou parar lá dentro do brejo ainda bem que é brejo tô chegando aqui na isca mas pelo que eu vi deu ruim também aqui ó na árvore ali ó ano passado aqui eu capturei mas aqui não deu nada não aí tá bom faz parte disso viu a gente arma a isca não obriga elas a entrar e tá tudo certo elas escolhem um lugar melhor tem muita árvore aqui ó se elas escolher as árvores melhor ainda sinal que ela tá achando é habitar natural pra elas eu vou tá saindo aqui vou tá me despedindo de vocês daqui a pouco pra mim tá indo embora tô aqui na mata do vizinho pessoal vou tá filmando aqui vou tentar aproximar ó lá lá em cima pessoal onde que eu solto as vacas que eu faço alguns vídeos e solto lá ó lá em cima que eu filmo essa mata aqui tem algum vídeo aí que eu filmei essa mata aqui a imagem que o tempo tá nublado não tá não tá legal mas é lá em cima onde que tá o sítio nosso lá abraço tudo de bom respiração ofegante espero que vocês tenham gostado quem gostou dá aquele joinha aí pra gente aí pra fortalecer o canal vai lá nos comentários abaixo aí aí desce lá embaixo comenta pergunta critica bora incomodar nós aí eu vou correr que é o tempo de chuva lá não vou molhar e eu tô sem sacolinha pra proteger o celular fiquem todos com Deus gratidão e paz a todos vocês e aos novatos que estão chegando aí e aos antigos também sejam todos bem-vindos fiquem à vontade aí no nosso canal se inscreva deixa o joinha indique pra sogra faz a sogra gastar a internet dela com a gente vamos que vamos aí pra mais um vídeo firme, forte, bonito bora incomodar abraço tudo de bom vambora que a chuva vem os mutucas tá me liscando aqui não parou